Oi pessoal, hoje eu queria falar sobre a questão da ilusão do controle. A gente cultiva essa ilusão de buscar garantias, de buscar coisas que a gente possa controlar e a gente tem muito pouco controle sobre as coisas. Uma imagem que fala muito bem sobre isso, fala que a gente é como se fosse um ovo frito no meio do deserto. Como é que é isso? Um ovo frito no meio do deserto, a gente é a gema, o que a gente tem controle de verdade é só a região da gema. A clara é a região que você tem algum tipo de influência, seus filhos, coisas mais próximas, trabalho. E o resto é tudo aquilo que você não tem controle, que é o imponderável, que é o mundo externo. E a gente sofre muito porque a gente imagina que a vida é uma linha reta. A nossa mente é muito racional, a gente acha que a gente pode programar a vida. Então a gente vai buscando garantias, vai buscando cada vez mais controlar o processo da vida. Isso causa um desgaste emocional muito grande, a gente gasta muita energia nesse processo. Porque na verdade sempre vai ser diferente do que a gente imaginou. A gente programa, programa, programa e vai fugir. Não tem como, porque a gente quer que a vida caiba naquilo que a gente programou. E ao contrário, a gente tem que caber no que a vida está trazendo para a gente. Então uma contraindicação desse processo, dessa mania de controle, é que a gente vai se fechando. A vida fica cada vez mais programada, mais fechada. A gente corre menos riscos. E a gente vai perdendo a oportunidade que está em volta, a gente não está olhando. Porque a gente está fechado naquela... A gente fala que o controle é como se fosse um tapa-olho de burro. Você está seguindo reto na sua vida que você programou e você não está vendo as oportunidades que estão passando do lado. Porque a gente prefere ter garantias. A própria sobrevivência humana, ela leva a gente a buscar segurança, garantia natural que a gente busque isso. Mas a gente não pode ficar maluco com isso. Principalmente nessa hora agora, que a gente vê que é uma hora que a gente não tem controle. Então não adianta ficar lavando a mão cada um minuto, não precisa ficar obsessivo. A gente tem que diminuir, fazer o que tem que fazer, mas não pode enlouquecer com essa perda de controle do mundo. Porque o mundo está de ponta cabeça agora. Ele parou, ele saiu daquela órbita natural que ele vivia. E isso é uma grande oportunidade. Ele está convidando para a gente repensar a própria questão de como a gente está vivendo, como a gente está querendo controlar a vida, dos caminhos que a gente está escolhendo para a nossa vida. E se a gente não deve seguir mais leve quando a gente voltar à normalidade. Eu acho que, na verdade, não vai ser uma normalidade mais, porque o rio nunca é igual. A gente não vai voltar para o mesmo rio. A gente já vai mudar, a gente vai voltar. Por mais que as pessoas vão tender a buscar tudo o que elas viviam de novo, é uma chance de resetar esse processo. E nesse retiro que a gente é obrigado a ficar agora, repensar se a gente não pode fazer um pouquinho diferente. Principalmente seguir mais leve. Porque o controle, o que ele faz? Ele deixa a gente tenso, porque a gente está carregando uma mochila muito pesada, porque a gente quer controlar tudo. E, na verdade, a gente não tem esse poder de controlar. A gente é muito pequenininho. A gente é uma pequena cápsula. E se a gente puder seguir mais leve, eu acho que ajuda bastante. Bom dia. E aí Obrigado.